Eu descobri que te quero E sinto falta de você Penso em você toda noite E você tão longe Não sei o que fazer Eu passo a noite acordado E não consigo dormir Meu coração tá sofrendo Eu nunca pensei Em te amar assim A solidão me sufoca O que faço agora Sem você aqui A saudade apertando E eu sozinho no canto E você longe assim Isso parece castigo Sem você comigo Não vou suportar O que fazer na sua ausência Viver na sofrência Sem poder te tocar Eu sei que ainda me ama Não perco a esperança De poder te amar Então me diga agora Que sente minha falta Que vou te buscar A solidão me sufoca O que faço agora Sem você aqui A saudade apertando E eu sozinho no canto E você longe assim Isso parece castigo Isso parece castigo Sem você comigo Não vou suportar O que fazer na sua ausência Viver na sofrência Sem poder te tocar Eu sei que ainda me ama Eu sei que ainda me ama Não perco a esperança De poder te amar Então me diga agora Que sente minha falta Que vou te buscar Isso parece castigo Sem você comigo Não vou suportar O que fazer na sua ausência Viver na sofrência Sem poder te tocar Eu sei que ainda me ama Não perco a esperança De poder te amar Então me diga agora Que sente minha falta Que vou te buscar Eu sei que ainda me ama Obrigado.